Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me ver chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei, já sofri Mas não deixo de amar Se chorei ou se sorri O importante é que emoções eu vivi Eu sei, já sofri Eu sei, já sofri Eu sei, já sofri São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui Vivendo esse momento lindo Justiça A QU ihtловir É a vida É a vida Eu sei, já sofri